E agora nós vamos ao 45º Batalhão de Polícia Militar, saber mais sobre a Operação Férias Seguras. Boa tarde, Capitão Leandro. Boa tarde, Thalita. A Polícia Militar estará desenvolvendo aí do dia 3 de janeiro de 2022 até o dia 31 a Operação Férias Seguras em todos os cinco municípios aí que compõem a área do 45º Batalhão. Em Paracatu a gente estará focando aí naqueles bairros onde há maior probabilidade de incidência de furtos em residências tendo em vista aí que é um período em que as pessoas se ausentam das suas residências para períodos aí de férias em outras cidades. Então a gente orienta aí a comunidade, aqueles que forem sair de férias e também aqueles integrantes aí das redes de proteção a cuidar um dos outros, fazer uma vigilância solidária como forma aí de prevenir eventuais infratores aí nos bairros. Havendo aí indivíduos em atitude suspeita transitantes nesses bairros, podem acionar a Polícia Militar que nós estaremos aí checando e verificando se há algum ilícito por parte desses indivíduos que transitam aí nas ruas. Obrigada, Capitão, pelas informações. Agora 12 horas e 18 minutos.